Olá meninas, eu sou a Marlene do Ateliê da Casa e hoje eu vim trazer pra vocês esse bordado aqui, ó pra vocês tá fazendo em pano de prato ou numa toalhinha de lavar, se vocês acharem melhor Então, pra fazer esse trabalho, vocês vão precisar, né? tá desfiando aqui eu deixei 18 pontos, 18 fios e desfiei um 18 e desfiei um tanto na vertical, quanto na horizontal aqui deixei 18, desfia um deixa 18, desfia um então, faz esses quadradinhos aqui eu vou tá usando a linha Anne que é mais grossa, fica melhor fica um trabalho melhor e uma agulha sem ponta a medida da linha, eu acho que duas duas larguras da barra fica vai dar certinho fica bom de bordar a agulha aqui na barra da bainha e sair aqui no primeiro desfiadinho aqui aqui nós vamos pegar os primeiros seis fiozinhos aí nós vamos aqui e pegamos os primeiros seis temos aqui pegamos os primeiros seis porque aqui tem 18 então, a gente vai pegar de seis em seis sempre deixando um quadradinho sem pegar sempre pegando os seis fiozinhos e aí e aí e aí E aqui a gente já coloca pra baixo. Depois, é só botir aqui na bainha e fazer o acabamento. Vamos pra próxima, também. Vamos sair aqui no mesmo, desfiadinho aqui, ó. Vamos esconder aqui o nozinho aqui embaixo. Vamos pegar os próximos seis, aqui, ó. Aqui vai ficar assim porque é o começo, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E a gente passa para baixo. E introduz aqui no meio da barrinha para fazer o acabamento, depois é só cortar. Fazer um lancinho, introduzir aqui. Junto aqui. E pegar os últimos seis que ficaram nesse quadradinho. Ó. Os últimos seis fiozinhos. E aí 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 Então Primeiro quadradinho a gente já preencheu. Agora nós vamos preencher o outro. Que é a mesma coisa, só vai repetir agora. Vou sair novamente no mesmo espaço aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí, eu vou pegar aqui, ó, o mesmo. Vou pegar no mesmo que pegou esse. Esse primeiro aqui. E aí, eu vou pegar aqui. E aí, eu vou pegar aqui. E aí, eu vou passar pra baixo. Então, pode aparecer do outro lado. Então, agora, vamos pra outra carreirinha. O mesmo esquema, né, esconder a nozinha lá embaixo. E vamos continuar nos próximos seus seis fiozinhos. É aqui onde a gente já fez a primeira carreirinha, o segundo. E aí, eu vou pegar aqui. 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 Então, vamos a outra carreirinha. E aí, eu vou pegar aqui, sempre aqui no mesmo lugarzinho. E vamos pegar agora os seis últimos fiozinhos, né? Pra terminar mais essa parte. E aí, eu vou pegar aqui. E aí, eu vou pegar aqui. Espero que vocês estejam gostando. É um trabalho bem simples, mas que fica bonito. Gostoso de fazer também. Eu estou usando a linha Anny, mas vocês podem estar usando a linha que vocês tiverem em casa. Vai ficar bonito também. Então, é assim, meninas. Vai ficar assim. Agora aqui, é só repetir, tá? O mesmo trabalho que vocês fizeram aqui, vocês fazem aqui. Se vocês quiserem fazer uma barra mais larga, é só desfiar mais uma carreirinha, duas. Aí, vocês fiquem à vontade pra fazer como vocês acharem melhor. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no meu canal, deixe o seu like e ative o sininho para novos vídeos. Beijos! 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 Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto